Estamos de volta agora com o jogo entre Santa Cruz e Santos, começa o segundo tempo Só dizendo agora novamente para que você acompanhe o vídeo O segundo tempo está com uma qualidade menor, ok? Em razão de tanto da memória do telefone quanto do cartão de memória A gente está com uma memória, está com uma qualidade um pouco mais baixa Espero que nada atrapalhe vocês aí que estão acompanhando Muito bem, vamos lá, o segundo tempo já está valendo, ajeitou Levantamento do tenta-fita de Melton Desistiu da jogada e o Juiz apontou a falta A falta foi de Joel O Felipe tinha partido para o ataque Com tudo Recomeça a partida, já está valendo Toque Segundo tempo de partida já está valendo A bala do Onze Erivelton recebe O Onze é o Oião Guilherme, Oião Erivelton Lá vai Erivelton, cruzamento mal feito Boa volta O goleiro vai lá para segurar Deu errado na jogada do Santa Mola É da equipe, Alvinegra Partiu, saiu Revenção do goleiro Forte para fora Olha a chance Vai, vai, vai A vitória da cobrança rolou Olha a chance do Santa, André Tira o goleiro Voltou a bola Vocês atrapalharam todos A bola voltou Olha André Será que vai pintar agora? Gigantinho Gigantinho segurou Lá vem Vai, vai Guilherme Vai, porra Tá com duela, Guilherme 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 Ah, vitaram ali a cobrança Vai, Guilherme Deu Vai, Guilherme Já rolou, cara Não chão que a robrada O corte foi por baixo Normal Vai, Guilherme Vai, Guilherme Jove, Alvinegra Deu uma boa ajeitada A bola é boa Ele faltou Batendo Gigantinho Gigantinho Faz a defesa Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Pra trás De primeira mão Que isso Bola, Kiko Vai, Bola, Kiko Perivelto Tenta dar dividida Ele consegue A posse de bola Não Conseguiu Não, não Conseguiu Lateral para o Santos E volta aquela tensão Que você volta a ouvir A tensão E o drama E a angústia aí Até me esqueci Mas vamos lá A hora, opa Falta Me esqueceu E a agonia A agonia A Vieninhas Canal Creador do Santos Mas realmente Tá aquela agonia E não é só Deu lá não Biel também Que é jogador Do Santos Do futsal adulto Que treina o Santos Também tá naquela No primeiro tempo Não me deixa mentir No primeiro tempo Não me deixa mentir Vai pintar a cobrança Agora É de Erivelto É? Erivelto Erivelto na bola Autorizado Colou na puta Mesmo defeito De Erivelto Aquela bola Aquela bola subindo Toda subindo Aquele mesmo defeito Bola é boa Bola é boa Bola é boa Bola é boa Lava o Santa Cruz Olha a chance Bicuda na bola Chegou André Bateu por cima Opa Olha a briga De tão fazendo a finta No jogo O copo estendido no chão Tá lá O copo estendido no chão Erivelto A mão na cabeça Tem que parar o jogo Tem que parar o jogo A mão na cabeça Parece que bateu A cabeça no chão Erivelto Erivelto se levanta Vai deixar a quadra Ele se levantou Vamos ver a situação dele Nos próximos minutos A situação dele Vai nos próximos minutos Se ele vai voltar Ou não Porque ele bateu A cabeça no chão Ele bateu mesmo A cabeça no chão Olha o levantamento Um goleiro lá Gigantinho O goleiro lá Empurrado Falta de ataque Bola pertencente para o Santa Cruz Vai ter alteração Guilherme vai voltar Não é Guilherme não Droga Olha lá Chegando Peraí Traga o Deus Neto Oxe É Neto O nome dele Oxe Eu procurando aqui Na lista dos relacionados É Neto Calcanhar André Lá vem André Tô de cima Brigou pela bola Chegou Contra-ataque do Santos Boa filha de Felipe Dessa vez ele perdeu uma boa Lá vai o contra-ataque Olha o contra-ataque Guilherme Felipe vem pra cima Olha a chance do Santa Olha o cruzamento pra pitar André Entrou Lacro Gol 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 Do Santa Cruz André Número 8 Abre o marcador Aqui no Recife Que barulho é esse De moto Barulho muito grande Agora de moto Já já tem a competição Do Sub-17 O jogo do Sub-17 Do Santa Cruz Mas Você não vai acompanhar Olha a bola Corta pra fora não Ui Quase Quase que Paulo levava melhor A bola bateu nele E escapando da jogada Foi o contra-ataque Riquelme Julio Na ponta E o desvio de Neto Tá lá o corpo Estelido no chão Levantou Brigou pela bola Olha Guilherme O combate O combate na dividida Levou o melhor Em duas jogadas Lava o Santa Neto Pega a bola Calcanhar também Lateral pro Santa Sande Sande Entrou em quadra agora Domingo Sande Passou a bola Botou pra Sande Não Sande não Era Guilherme Levantamento A bola passou Proteção Saiu Sai da bola Sai da bola Sai da bola Vai Guilherme Vai Guilherme Aperta aí Fez o levantamento Dominou Dominou mal Ele sentou Domingo de bola A bola passou De baixo Neto O tempo passa O tempo não para Felipe Lá vai ele Olha o chute Domingo Dá pra fora Linha de fogo Arremesso de meta Mundial Sub-17 O ex-TV É muito mais Brasil Olha o Santa Olha o Santa Tocou Pra fora Sande Brigou pela bola Toca Riquelme Viana Viego Na boa Foi na bola Foi na bola Na bola Na Santa Contra o lado A confusão Aperto Arremesso E a bola passa Outro arremesso Joga a bola Para fora Futsal 2017 Você acompanha As emoções Aqui no Nesse TV De volta ao YouTube E falando novamente Está com a qualidade média Foi diminuída um pouco A qualidade O laço de Sane Que isso Sane Tentou lá puxar Puxando pra direita Pra tentar fazer aquele golaço em categoria Perdeu Deu nisso Falta É falta pro Santa E aqui está a falta É falta pro Santa E aqui está a falta Já cobrado Tocou No combate acabou perdendo também Não houve nada também Segue o fluxo Segue o fluxo Lá vai o Santa Puxou pra direita Pacheco Sane domina Igor está em quadra Tocou de bola de união Ele vai topar Aqui pra Igor Que perdeu Olha lá Carrião do goleiro Pegou fora Pegou fora da área Tempo técnico Para o Santos de Recife Mundial Sub-17 O Ace TV É muito mais Brasil Nós vamos voltar ao trabalho Voltando ao nosso trabalho Voltando ao nosso trabalho Tá apitando ali a cobrança Falta muito tempo 5 minutos agora 5 minutos agora A barreira saiu E o gol 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 Batata Número 25 Número 25 Empata ao jogo Dominou mal agora Dominou bem O toque que foi mal O toque que foi mal A bola não saiu Bola da equipe do Santa Cruz Também deu certo A jogada do típico da falta Olha, eu não sei não Perivel, tô na tabela Mal Olha o contra-ataque do Santos Riquelme Viana Tira Guilherme Chegou na batida Felipe, perdeu Ganhou no corpo o André Olha o André Olha o André Olha o André Olha o André Pra fora Viana chama André ganhou no corpo Afasta Guilherme Falta pouco pro fim do jogo Menos de 5 minutos Erivelton Rapazer no levantamento A bola é boa Segura o goleiro Erivelton André Olha André Escapa Cruza a bola E o desvio nas pernas Viana É canto É canto É tiro de canto O Santa Cruz tá preparado O Sobe 17 Mas não vamos ter jogo Não vamos fazer o Sobe 17 não Licença Elias Licença Elias Olha o chute Olha o gol Obrigado Será que é o Santa que tá preparado? Não sei Erivel O goleiro tá caindo Tá lá o corpo estende no chão Pouco tempo pro fim do jogo Agora menos de 3 minutos pro fim Arremesso do goleiro Passou a bola na frente Olha André Dominando o gol Que isso Bateu na cara Tá lá o corpo estende no chão Bateu na cara Biel foi imediatamente Vê a situação do seu jogador Imediatamente A partida desse momento está 1x1 Vai ter alteração E o jogador que vai sair É o Souza É o Souza quem saiu E o Irmão não levanta a bola A bola será que é boa? Tentou brigar pela boa Aqui tem que sair Boa passa Chegou 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 No chute O desvio do goleiro A bola saiu sim Erivel Deixou Agora vai pintar Perdeu Defendeu Gigantinho Guilherme 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 Tentou empurrar E tentou de mau jeito Meio que de mau jeito De primeiro Erivelton Pra fora Arremesso do goleiro Gigantinho Toca de cabeça Erivelton A bola passa Vai saindo Pela linha de fogo Arremesso de meta já feito Guilherme Já serve Pou Erivelton André Vai André A bola é boa? Era boa Era ela Falta pouco Pro fim Levantamento A bola passou Renan apenas segura Acabou Empate Vamos para o Santa Cruz Vamos para o Santos Bateu o que agora, hein? Acabou o jogo ou prorrogação? Agora é treino Ah, é treino Beleza, então vamos lá Fim de jogo A gente se vê por aqui Obrigado a todos Pelo seu carinho Pela sua audiência Mundial Sub-17 O Ex-TV É muito mais Brasil Ex-TV Pernambuco na alma Brasil no sangue A marca liberal O homem que fala o que pensa Sem medo dos outros Muito boa noite E até mais Até amanhã Tchau 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 Tchau